O porteiro de uma escola foi preso suspeito de abusar, olha só essa crueldade, de várias alunas. Depois que uma estudante relatou o caso para a mãe, outros casos e vítimas vieram à tona. A partir da primeira denúncia, outras apareceram, todas relacionadas à conduta desse homem, um trabalhador porteiro dessa unidade de ensino que foi detido nesse fim de semana. Em um primeiro momento, a mãe de uma criança, aluna da escola, denunciou esse homem, que é suspeito de agir dessa forma, abusando ali das crianças. Essa mãe agiu dessa maneira, foi até a delegacia porque ela escutou os relatos da filha e ficou extremamente surpreendida e assustada com o que teria acontecido. Após a divulgação desse primeiro caso, que serviu como uma espécie de estopim, como eu falei, outras denúncias surgiram. Uma outra mãe procurou também as nossas equipes de reportagem, relatando esse crime que teria acontecido da mesma forma. Esse homem aliciando, atraindo essas crianças e infelizmente sendo capaz de agir dessa maneira. A escola, por meio de nota, informou que apura esses casos e esclareceu também que demitiu o porteiro. Nesse fim de semana, ele foi alvo de uma ação da polícia e acabou detido. Ele foi conduzido para a delegacia da Marambaia, aqui em Belém, onde prestou o depoimento e se encontra, inclusive, à disposição da justiça. O caso de apuração de crime sexual contra crianças. A investigação segue em sigilo por parte da polícia civil. Então é até difícil, nesse primeiro momento, a gente entrar em detalhes a respeito da forma como esse homem teria agido. Mas o que mais desperta o nosso interesse é essa relação de confiança que ele acabava, dia após dia, tendo com essas vítimas. Para, a partir daí, conseguir atrair essas crianças. E olha só a idade, 5, 6 anos de idade, enquanto o pai e a mãe estão trabalhando nos afazeres do dia a dia e esperam ter tranquilidade, cientes de que os filhos estão em segurança dentro da escola. Esse homem, agindo na unidade de ensino, acaba fazendo tudo isso com essas crianças. E é importante também que a gente abra aqui um parênteses. Mas a escola não teria nada a ver com essa situação. Aí você pode até dizer, ué, mas a unidade de ensino contratou esse homem. Mas jamais poderia imaginar, no caso, esse colégio, que esse cara seria capaz de agir dessa maneira. Um porteiro aliciando essas crianças. E ali até a facilidade dele ter contato diariamente com essas meninas, se passar ali, né, por amigo, ter essa proximidade com as alunas, pode, claro, ter levado ali a vítima a se aproximar, achando que era uma pessoa que queria realmente uma amizade. E no fim das contas, várias estudantes acabaram, depois que a primeira vítima denunciou esse caso para a mãe, levou o caso até a polícia. Outros vieram à tona. Por isso, a importância de você fazer ali o registro, denunciar para as autoridades. E que se ficar claro aí que realmente este vigilante abusou dessas estudantes, que ele imediatamente seja responsabilizado por esses crimes. E vem comigo agora no...